Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Nós começamos na segunda-feira com um probleminha aí na nossa internet e com dificuldade de acessar o site, né? A gente sem saber o que estava vendo. Fizemos um contato com o nosso técnico, o homem que dá o suporte aqui pra gente na hora desse tipo de situação e ele nos informou que é a nossa operadora VIRTEX que está tendo problema, mas com certeza vai ser logo resolvido. Amigos da VIRTEX, só corre aqui o JC. Não é só o JC, gente. São vários sites que estão com esse problema. Inclusive, eu vou já fazer o contato com a operadora. Então, a gente está aqui, são sete horas e trinta e um minutos. Estamos aqui com o nosso editorial, que geralmente acontece mais cedo. Mas deixa eu passar uma dica pra vocês. Uma pergunta, em primeiro lugar. Você é daquele tipo que fica injuriado ou injuriada quando descobre que estão falando mal de você? Se for, esqueça. Vou lhe passar uma dica, uma dica que eu uso e que me faz muito bem. Quando você souber que alguém falou mal de você, faça pra você mesmo algumas perguntas. Primeiro, se é verdade o que a pessoa está dizendo. E segundo, se é mentira. Se é verdade, se é mentira. E segundo, se a pessoa que está falando de você tem coragem de falar pra você. Certo? E é bom saber também através de quem você ficou sabendo. Porque tem pessoas que vivem só de costurar a intriga, fazer a rede de intrigas. É o chamado mal palhaço que gosta de ver o círculo e pega fogo. Se, na pergunta, a pessoa falaria pra você, do jeito que fala de você. Se a resposta for não, não perca tempo e nem o som preocupado com esse tipo de coisa. Primeiro que você não vai resolver. A não ser que você pare de crescer. A não ser que você pare de progredir. De trabalhar. Torne-se um parasita. Que é isso que a pessoa quer. Agora, se você continua progredindo, você não pode ter tempo de olhar pra trás. Principalmente pra esse tipo de coisa. Eu sempre digo que viver é igual dirigir. Membro que o Lóquio Metel. Dois faróis. No rumo da frente, no rumo do horizonte. E um pequeno retrovisor pra você ver o passado. Mas não viver preso a ele. O passado... Na estrada da vida, o buraco que você caiu, ficou pra trás. Se você caiu num buraco. Seja um buraco sentimental, financeiro, profissional. E você quiser dirigir olhando pra ele, você vai cair em outro. Então, a vida é assim. Como dizia minha mãe, é cheia de altos e baixos. E nesses altos e baixos, tem sempre as pessoas que querem lhe puxar pra baixo. Use essas pessoas como pedra de apoio pra você dar um salto. Entendeu? Porque não vale a pena se estressar por algo que não é real. E outra coisa, pra você que gosta de ouvir, uma fofocazinha, né? Quem fala de alguém pra você, com certeza fala de você pra alguém. Isso não leva ninguém a nada. A vida é muito boa, a vida é muito rápida. A gente não pode perder tempo se envolvendo na vida alheia sem ser convidado. Uma coisa é alguém de compartilhar o problema e você ajudar com a palavra, ou seja, como for. Outra coisa, se alguém for focar o problema de uma terceira pessoa que não sabe nem que vocês existem, ou pelo menos naquele momento, não tá nem sabendo que vocês existem. Se alguém chegar pra você, ó, eu vou te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém. Pergunte a ela se essa coisa é a respeito dela ou de outra pessoa. Se for a respeito dela, ouça com atenção, com carinho e oriente, à medida do possível. Se for sobre outra pessoa, diga no encontro. Porque se não é pra contar pra ninguém e você tá contando pra mim, significa eu dizer que eu não sou ninguém pra você. A internet deu uma caídazinha, foi? Não, né? Então tá aí. Certo? Essa é a dica de hoje. 7 horas e 35 minutos. Será pra gente ter começado mais cedo, mas tivemos um problema com a internet. Mas antes, tarde do que nunca, já dizia a minha saudosa mãe Maria do Carmo. Estamos aqui com o nosso editorial e vamos seguir em frente com a nossa programação. Vamos encerrando por aqui. A semana tá só começando. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde, eu tô sempre de 4 horas com você. E aí E aí